O programa é gol do canal Sport TV escolheu o segundo gol de Max Biancucci contra o Atlético Paranaense como o mais bonito da quinta rodada. O atacante do Vitória teve mais de 51% dos votos, superando Rafael Sobbs do Fluminense, Otavinho do Internacional e Vitor do Goiás. Em segundo lugar ficou o gol do Max Biancucci de bela feitura, pegando bem na bola. Em segundo lugar ficou o gol do Fernandão do Bahia. O Fernandão do Bahia teve mais 47% dos votos, está aí o gol do Fernandão contra o Vasco lá em volta redonda.